11 em campo e talvez 50 mil na arquibancada. O presidente do Santa Cruz, Constantino Júnior, escreveu uma carta dizendo que não medirá esforços para que isso aconteça. Não seria nenhuma novidade ver o Arruda lotado, mas na Série C é coisa rara. Se tiver 50 mil pessoas vai ser bom, porque é bonito de ver, né? Um estádio lotado, que nem o Trovão falou, é muito raro de ver na Série C um público de 50 mil pessoas. Eu estou até torcendo para que dê isso mesmo, porque é gostoso de entrar em campo e ver o estádio lotado. Além da carta, o Santa Cruz divulgou um vídeo no Instagram que fala sobre medo de serpente. Uma referência à cobra coral, mascote do clube pernambucano. Muita badalação em torno desse jogo de sexta-feira, hein? Ou você é cobra ou tem medo dela. A cobra coral terá como visitante o tubarão da barra, que também é coral. E tem no elenco um cara com ótimas recordações do Arruda. Lucas Mendes, quando jogava pelo Santa Rita, time alagoano. Graças a Deus, eu joguei em 2014 pelo Santa Rita e a gente passou na Copa do Brasil lá, em cima deles. Empatou 1x1, ganhou em casa e empatou 1x1 lá. O Ferroviário é líder do grupo A com 20 pontos. O Santa é o terceiro, com 16. Pela primeira vez nesta Série C, o Ferroviário está a dois jogos sem vitória. O que não preocupa o elenco coral. Até porque, com a diferença de pontos, o Ferroviário não perde a liderança mesmo se perder o jogo. Cariúes não joga, suspenso. Caxito, em processo de transição, dificilmente joga. O time viaja amanhã para o Recife. Na sexta, encara o Santa Cruz e um Arruda lotado.